Ao vivo nas ruas em Curitiba, o Marcel tem informações, está com a gente? Fala, Marcel. Sim, Cristiano, agora trago informações daquele roubo com um funcionário baleado no bairro, no mercado, no bairro do Chaxinha, ali, Cristiano, o que aconteceu na última quarta-feira. Ali, Cristiano, nas imagens que nós tivemos acesso com exclusividade, você vai acompanhar tudo o que aconteceu, desde a entrada do bandido até a saída dele e atirando nesse funcionário. Ele entra, vai até onde estava o dinheiro, o Cristiano, ele ali rende os funcionários, dá a voz de assalto e leva uma grande quantia em dinheiro. Ele sabia onde estava o dinheiro, ele sabia tudo o que ele queria e aonde ele queria chegar. Quando ele sai, Cristiano, do mercado, uma das funcionárias que é rendida por ele sai gritando atrás dele, falando, pega ladrão, pega ladrão. Infelizmente, o funcionário que foi baleado, aquele senhor, o motorista do mercado, ele estava com o celular no ouvido, assim, Cristiano, ele estava no celular. A gente conseguiu levantar esse detalhe junto à delegacia de furtos de roubos, ele estava no celular. No momento que ela grita, ele faz que vai guardar o celular no bolso para correr atrás do bandido. O rapaz, Cristiano, achou que ele ia puxar uma arma e acabou atirando nesse senhor que está internado ainda em estado gravíssimo no hospital aqui da capital. Cristiano, a delegacia de furtos de roubos saiu a campo, conseguiu identificar o rapaz atirador e também o motorista, porque o veículo celta na cor vermelha ajudou nas investigações, a fuga deles com o dinheiro. Cristiano, adivinha, um ex-funcionário é o rapaz que participou do roubo e o irmão dele é funcionário ainda do mercado. O veículo utilizado no crime, Cristiano, é do irmão que é funcionário do mercado e quando ele chega em casa, a irmã estava acompanhando noticiários. Viu o veículo celta que foi noticiado na fuga. Ela percebeu, avisou o seu irmão, mas eles ficaram quietos e não avisaram a polícia. As investigações prosseguiram e no final da tarde de ontem, início da noite, a delegacia de furtos de roubos trouxe os dois aqui para a delegacia, o motorista e o atirador. Aqui, Cristiano, na hora de ser interrogados, eles assumiram o que aconteceu, que atiraram mesmo, mas infelizmente não estava o flagrante e foram liberados. Os dois saíram pela porta da frente da delegacia e foram embora. O advogado estava aqui presente, não deixou eles falar com a nossa equipe aqui da Band, do Bora Paraná, não quiseram gravar entrevista. O advogado pediu que depois ele deve dar uma declaração, informando os próximos passos, mas a delegacia de furtos de roubos, Cristiano, conseguiu qualificar, mas infelizmente não tinha mandado de prisão, eles não estavam o flagrante saindo. Então, como você mesmo disse no dia, né, Cristiano, no dia após, nós estávamos falando aqui, que foi tudo isso com informações privilegiadas. Então, foi um ex-funcionário, o irmão ainda é funcionário do mercado, eles planejaram e levaram toda aquela quantia em dinheiro. Infelizmente, deixando um senhor, um motorista ali do mercado em estado gravíssimo no hospital e a gente torce pela recuperação dele. Mas eu conversava com o pessoal aqui da delegacia, falaram que o estado de saúde dele é preocupante, eles também torcem pela recuperação desse senhor para tentar depois montar todo o quebra-cabeça, até para ver se ele não reconheceu o rapaz ou até mesmo só saiu guardando o celular no bolso. Todas essas informações eu trago aqui com exclusivo, em primeira mão, na tela da Band, do Bora Paraná. Agradeço a delegacia de furtos de roubos, porque a gente trabalha junto, trabalhando junto em pró-comunidade, né, Cristiano? Obrigado, Marcel, pelas informações. Não é querer ser engenheiro de obra pronta, longe disso, mas estava muito escancarado. Isso aí era a letra dada, gente. O ladrão vai direto na sala do dinheiro, no momento ali, ó, da contabilidade. Certamente o pessoal separando para despachar para a empresa de valores, para mandar para o banco. Ele chega bem na hora. Ele vai direto à sala onde estava o dinheiro. Vai adivinhar? Vai ser uma sorte muito grande, assim, do bandido e dar o bote tão certo? É claro que não. É lógico que não. Isso aí era alguém passando informação privilegiada para ele, sobre a hora, o momento, o local, mais apropriados, para que ele pudesse realmente praticar essa ação. Esse roubo, né? Tudo planejadinho. Com o irmão, que é funcionário do mercado, ele e esse funcionário, estava na cara, né? E a polícia, a gente sabe, a polícia também lida com situações semelhantes. O pessoal tenta desmerecer a investigação, tenta desmerecer o trabalho da polícia, o trabalho de inteligência, mas é aí que cai do cavalo mais ainda, né? E foi o que aconteceu nesse caso. Só nos resta agora, torcer para que, de fato, esse trabalhador baleado nessa ação possa se recuperar. Ele está em estado grave ainda no hospital, mas tomara que ele consiga se recuperar, consiga sair dessa. E tomara também que esses ladrões, tanto que participou diretamente, quanto que participou indiretamente, dando a informação, né? Não executou o assalto, mas deu informação privilegiada para o irmão, que os dois fiquem na cadeia por um bom tempo. E aí é o que eu digo, né? Você viu o Marcelo falando, a família, gente, a irmã, viu o carro na TV e falou, opa, é o carro do meu irmão. Então, às vezes, a família, nem a família imagina, né? Que o irmão, o filho, o pai, às vezes, esteja envolvido em situações dessas, né? Em crimes praticados na cidade. Acho que o rapaz saiu para trabalhar, para fazer o correo de forma honesta todo dia. No fim, não. Saiu para meter a máquina, para praticar assalto. Tomara que apodreça na cadeia.